E aí povo lindo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua neta novela direto de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo tio Maicon e hoje eu trago você para a Praia Fluvial, o dia da UF. Ah, esse foi um encontro com os inscritos, foi super legal. A gente se juntou, juntou uma brasileirada massa, a gente se juntou, tem uma galera por ali com a família, tá muito legal. E vou mostrar um pouquinho para vocês como chegar até aqui, dar uma volta por aqui. Já desculpa se o vento estiver atrapalhando um pouquinho, mas vai lá, vem ventinho, vem para cá, vem com a gente e vamos conhecer a Praia Fluvial. Não vê! I'm running away from this pain I'm trying to find a new way Where the sun's shining down on my face I'm running away You're in a toxic relationship Time to be free 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 Time to be free